Balança meu boi, balança a boi, dança meu boi, levanta a coelha e vem Balança meu boi, balança a boi, dança meu boi, levanta a coelha e vem Mostra na arena a tua evolução, a galera vai vibrar e cantar Como o vermelho bate palma com os braços pro ar, o garante do na arena faz emocionar O astro rei de parentes é o boi da multidão, um esplendor de sonho intenso, raça e tradição Quando o meu boi balança o corpo na evolução Deixa a galera do boi, contrário de cara no chão Quando o meu boi balança o corpo na evolução Toda a galera estremece arquibancada de tanta emoção Esse é meu boi garantido de fé, eterno campeão Brinquedo de São João, criação de lindopéu, boi do povão Esse é meu boi garantido de fé, eterno campeão Meu boi é mistério e magia, encanto e alegria do meu coração Balança meu boi, balança a boi, dança meu boi Levanta a poeira e vem Balança meu boi, balança a boi, dança meu boi Levanta a poeira e vem Mostra na arena a tua evolução A galera vai vibrar e cantar O povo vermelho bate palma com os braços pro ar O garante do na arena faz emocionar O astro rei de parentes é o boi da multidão Um esplendor de sonho intenso, raça e tradição Quando o meu boi balança o corpo na evolução Deixa a galera do boi, contrário de cara no chão Quando o meu boi balança o corpo na evolução Toda a galera estremece arquibancada de tanta emoção Esse é meu boi garantido de fé, eterno campeão Brinquedo de São João, criação de Lindofão, boi do povão Esse é meu boi garantido de fé, eterno campeão Meu boi é mistério e magia, encanto e alegria do meu coração Música 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 Obrigado.